Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículo 34 ao capítulo 11 versículo 1 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada De fato vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares Quem ama seu pai, sua mãe mais do que a mim não é digno de mim Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim Quem não toma sua cruz e não lhe segue não é digno de mim Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la E quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la Quem vos recebe a mim recebe e quem me recebe recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta por ser profeta receberá a recompensa de profeta Quem recebe um justo por ser justo receberá a recompensa de justo Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos por ser meu discípulo Em verdade vos digo não perderá a sua recompensa Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos Partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles Querido irmão, querida irmã, estamos começando uma semana Mas não é para provocar uma guerra Porque Jesus disse que não veio trazer a paz Mas a espada Espada na Bíblia se tornou um símbolo da força da verdade A palavra de Deus Que vai no mais profundo do coração humano É que Jesus veio provocar uma decisão Qual é a melhor forma para eu dar valor a minha própria família Colocar Deus em primeiro lugar Quando na frente de Deus eu ponho os laços de afeto, de amizade Que eu possa ter com quem quer que seja Eu nem sou capaz de amar de verdade aquelas pessoas Eu as amo de uma forma incompleta ou inadequada Pior ainda Mas quando eu coloco Deus em primeiro lugar O resultado é que me será dada a possibilidade De dar o devido valor às pessoas Querer bem a cada pessoa Ajudá-las a ir para a frente Um pai e uma mãe Se valorizam apenas o afeto Nunca poderão educar os seus filhos Porque é necessário que existam valores que passem na frente E esses valores vão orientar aquelas práticas que você terá em casa A escolha do tempo, como fazer as coisas O que os filhos vão aprender Depende dos valores Senão a gente vai criar o que? Pessoas humanas cheias de dignidade E no entanto vão viver quase como se fossem uns monstrinhos Deus não quer que as coisas sejam assim ao contrário Ele pede que nós demos valor àquilo que vale efetivamente mais Aquilo que passa na frente Se o fizermos Todas as outras coisas estarão do seu justo tamanho Da sua justa medida Porque terão passado por esse filtro principal Que é o amor a Deus Se passar por lá Tudo terá valor Tanto que Jesus é capaz de reconhecer a importância dos gestos menores Até um copo de água fresca dado por amor Nada disso fica esquecido Palavra de vida eterna Altyazı M.K.